Mestre como é ser um grande garoto Eu tenho só quatro anos Todo dia crescendo Xeretando sou Caio Coisas novas para fazer Todo dia brincar Aprendendo sou Caio Meu mundo gira Descobrindo a cada dia Mamãe e papai Iluminando o caminho Crescer não é tão fácil assim Cada dia na vida É uma nova surpresa Caio Caio Sou Caio Sou eu! Hora de historinha, crianças! Qual é a historinha de hoje, vovó? Bem, vamos verificar! O que Caio fará agora? A história de hoje é chamada O dia chuvoso de Caio Estamos indo passar um telegrama juntos Com toda essa chuva lá fora Temos que nos proteger bem Nós podemos pular nas poças, mamãe Tem alguma coisa errada Aqui eu ajudo você Tudo bem, eu quero pôr Tudo bem, eu quero pôr Eu espero você aqui Caio saiu apressado para o banheiro No meio do caminho Alguma coisa chamou sua atenção Por aqui, virando Virando Vroom Caio 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 Papai O que você está fazendo aqui? Ah, eu... Eu estava... Eu estava indo ao banheiro Oh, não! Eu tenho que ir agora! Eu estou apertado! Eu tenho que ir! Papai, olha, um avião Posso ver seu avião, por favor? Vamos levá-lo de volta para o aeroporto, está bem? Ele ainda estará aqui quando você voltar E você por acaso esqueceu da sua mãe? Mamãe, eu esqueci! Ela ainda está esperando por mim? Caio voltou rapidinho para encontrar com sua mãe Mas quando ele chegou lá Ela estava tirando a capa de chuva Mamãe, eu estou aqui E nós não vamos mais sair? Não, nós vamos sim Mas olha... O sol estava brilhando Caio e sua mãe não precisariam mais das capas Mas ainda haviam muitas poças de água Esta primeiro e esta outra agora Mamãe, eu acho que você esqueceu alguma coisa Oba, poças! Veja, mamãe! É, eu sei que é divertido Mas agora temos que passar o telegram Mas sabe o que a gente pode fazer? Deixar nossas pegadas no caminho para o correio Vamos, crianças! É hora da historinha Quando Caio era um garotinho de três anos Ele foi ver o oceano pela primeira vez A história de hoje é chamada Caio na praia A família de Caio estava em férias Esta era a primeira viagem ao oceano e à praia A praia, o mar, nós estamos indo para o mar Caio, Rose, ouviram isso? O que é isso? Bom, é o som do oceano Chegamos Caio estava tão ansioso que não podia esperar para correr para a praia Veja, mamãe, o oceano É sim, e olha o sol Vamos passar protetor solar Não, não, isso faz cócega Tchau, tchau Que tal? O lugar é bom? Aqui é um ótimo lugar Quem quer entrar na água? Eu quero! Caio não havia tomado lições de natação ainda Mas segurou firme na mão do seu pai enquanto correram para a água Está frio! Ah, fica tudo bem depois que você acostuma Opa! Caio ama toda espécie de piquenique Mas um piquenique na praia era melhor do que tudo Só que o sanduíche de Caio tinha areia dentro dele Veja, mamãe Ei, esse é o meu sanduíche Oi! Caio seguiu aquele estranho pequeno caranguejo que vivia numa concha Por todo o caminho até a orla do mar Havia muitas criaturas marinhas Lá estavam estrelas do mar, cavalos marinhos e ouriços marinhos Quem quer me ajudar a fazer um castelo de areia? Eu quero, eu quero Vai embora Vai embora Olha, Rose, esse aqui E esse aqui Mamãe, papai, vejam Quando a maré sobe, é hora de irmos embora Ah, meu castelo Bom, a gente pode voltar amanhã e fazer outro castelo E voltaremos no dia seguinte e no outro, e no outro, e no outro Hora de historinha, crianças Vamos ver agora A história de hoje é chamada Os sapatos novos de Caio Ai Ih, o Bert Entrou Não Ai, 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 ai Precisa de ajuda pra amarrar os sapatos, Caio Não Meus sapatos machucam Seus pés devem ter crescido Estão muito grandes pra esses sapatos Precisa de um novo par Aqui Por enquanto coloque suas botas pra irmos à loja de calçados Agora Caio adoraria caminhar na chuva com suas botas Mas o dia estava ensolarado E ele queria correr Oi, Sarah Ah, oi Caio Onde você está indo? Comprar um novo bar de sapatos Vamos apostar uma corrida quando voltar Tchau Tchau, Sarah Quero sapatos pra correr tão rápido como a Sarah Vamos, Caio Caio gostou de olhar pra todos aqueles diferentes tipos de sapatos e botas Havia muitos tipos de sandálias E sapatos para senhoras E também botas de trabalho Ops Uau Parecem rápidos De que cor você gosta, Caio? Caio não conseguia decidir qual a cor que ele mais gostava Bem, antes de decidir qual a cor, talvez fosse melhor nós medirmos os pés Agora vamos ver O tamanho novo é... Número 7 Mamãe, mamãe, esse é o número 7 Puxa, seus pés estão crescendo mesmo, Caio Agora, você quer os azuis, amarelos? Eu quero o... Que tal os verdes? Ah, verdes! Zé! Vou colocar suas botas nesta caixa Você pode levá-la pra casa Seus tênis novos são muito bonitos, Caio E estes são os meus tênis novos Mas primeiro você tem que medir os seus pés Meus pés já pararam de crescer há muito tempo, Caio Corre comigo, Sarah Você está indo muito rápido pra mim Corre comigo, corre comigo Ninguém quer ouvir uma historinha? Vem sentar perto do fogo, vovó, está quentinho Vamos começar Esta noite a historinha é chamada O Homem de Neve de Caio Peguei um Eu também Vamos fazer um boneco de neve? Boneco de neve? Uau! Você quer me ajudar? Caio pensou que era uma grande ideia Apesar de não saber como fazer um boneco de neve Quero! Por que você não começa fazendo a cabeça e eu faço o corpo dele? Tá bom! Vou fazer um boneco de neve Vou fazer um boneco de neve Eu posso fazer isso? Não! Eu não posso fazer isso Eu detesto fazer boneco de neve Como está ficando a cabeça, Caio? Eu não consigo fazer isso Não consegue? Tudo bem, eu vou te mostrar como é que é Vamos fazer o maior boneco de neve do mundo O maior Homem de Neve do mundo? Do universo Acho que essa bola de neve é grande o suficiente Vamos fazer outras Primeiro você tem que fazer uma pequena bola Vê? Caio adorou ter visto Sarah mostrando a ele como fazer Uma bola de neve! Você fez! Ei! Para! Mas Caio não quis parar Sarah não achou que a brincadeira fosse engraçada Ótimo! Se você não quer fazer um boneco, eu vou embora Não! Espere! Por favor! Eu quero fazer um boneco de neve com você Agora veja É fácil Sarah, eu terminei Tá certo Vamos colocar os nossos bonecos juntos Nós temos que colocar um em cima do outro Você tá pronto? Ótimo, vai ficar segura Agora a gente precisa de uma cabeça Pega sua bola de neve Tá bom Crianças, tenho uma surpresa pra vocês Tá aqui dentro Uma cenoura? A gente pode usar pra fazer o nariz do boneco Uau! O pacote estava cheio de grandes surpresas E muito rapidamente o boneco tinha um grande sorriso no rosto Hum... Tenho mais uma coisa Vamos ver como fica Olha Sarah, ele tá lindo E ele é o maior homem de neve do universo Maravilhoso Mas agora vamos entrar pro lanchinho Espera! O que é isso? É uma bolinha de neve Não! Isso é o lanche do homem de neve Hora de historinha, crianças Agora eu quero ver o que Caillou fez hoje A história de hoje é chamada Caillou é um palhaço Adivinha, Rose Estamos indo a uma parada Parada, parada Estamos indo ver cavalos, tocadores de tambor e palhaços Eu amo palhaços Não, palhaço não Ei, Rose Estamos indo a uma parada Bum, bum, bum Ah, Caillou, eu não sei não, meu filho O que foi, mamãe? Eu não sei se é uma boa ideia a gente ver a parada Por que não, mamãe? Eu quero ir à parada Vai ter palhaços, Caillou E você sabe que a Rose tem medo de palhaços Não, ela não tem mais Eu quero ir Caillou estava infeliz e irritado Nada satisfeito Por que não podemos ir? Só porque a Rose é uma nenê boba Lembra, Caillou Você também tinha medo de palhaços quando era pequeno Bom, o que a gente faz agora? Em seguida, Caillou teve uma ideia Vê, Rose Não é assustador Ah, Rose É só um boneco Já sei, mamãe Cobrirei os olhos dela quando os palhaços aparecerem Venha, Caillou Vamos até seu quarto Por quê? Eu tive uma ideia Talvez a gente possa ir à parada Mas preciso da sua ajuda Caillou não podia imaginar qual seria a ideia de sua mãe Vamos ver Hum, isso também serve Vamos mostrar pra Rose que palhaços não assustam Porque são só pessoas vestindo roupas de palhaços Certo Veja, Rose Viu? Bonito Cabelo Vê, Rose Palhaços são engraçados Não, Rose Desse jeito Viu? Bobão Olha, Rose Você é um palhaço Bibi E agora, Rose Não tinha mais medo de palhaços A Rose Tudo bem, crianças Acho que agora já podemos ir Prontinho, Rose Os meus palhacinhos já estão prontos? Sim, vamos logo Vocês gostariam de ouvir sobre Caillou e um grande amigo hoje? A historinha é chamada Caillou e seu grande amigo Caillou estava brincando com seu grande amigo George Para Caillou, George era o seu melhor amigo Nós podemos brincar de dinossauros Somente Caillou podia ver George E ninguém ainda o tinha visto Caillou, de repente, teve uma grande ideia Ei, vamos fazer uma corrida Veja, mamãe Veja, vovó Estou correndo com meu grande amigo George Estou com fome Por que não vai chamar o Caillou, Rose? Já está na hora do lanche Está bom, vovó Ganhei, ganhei Como Caillou tentou esconder a falta Ele decidiu que havia sido George quem havia quebrado o vaso com flores Caillou, Caillou, Caillou Comei lanche Estou indo George corre muito rápido Você sabe, mas eu venci na corrida Onde o George mora, Caillou? Eu não sei exatamente onde ele mora Caillou Mas eu acho que ele mora no nosso porão George é provavelmente o meu melhor amigo em todo o mundo Caillou, olha Todo mundo já acabou de comer E você está falando tanto Que ainda nem tocou na comida Desculpe, mamãe O George pode te esperar lá fora enquanto você come, tá bom? Está certo, mamãe Obrigada, George Caillou vai já já Te vejo mais tarde, George Ei, Caillou Você pode vir aqui por um momento? Você sabe alguma coisa sobre isso? George fez isso, papai Você tem certeza que foi o George? O pai de Caillou sabia que não havia sido o George quem tinha quebrado o vaso Sim, papai Nós estávamos correndo e o George o derrubou e o quebrou Bem, eu acho que você também tem alguma coisa a ver com isso, não é, Caillou? Sim, papai Eu vou lhe dizer uma coisa Por que você não me ajuda a limpar essa sujeira? E na próxima vez que você brincar com o George Eu acho que vocês deveriam tomar mais cuidado, está bem? Caillou achou que era uma ideia muito boa Está certo Bom, você segura a pazinha de lixo e eu limpo com esta vassourinha George é muito desajeitado, não é, papai? Que nem você, não é? Eu gosto muito quando você me empurra na balança, papai E eu gosto muito de balançar você, Caillou Está ficando frio lá fora Estou feliz por estarem aqui para ouvir nossa historinha Agora vamos ver o que Caillou fez hoje A história de hoje é chamada Caillou junta as folhas Caillou e Rose estavam se divertindo muito Eles não tinham percebido o que seus pais estavam observando Caillou, Rose Bem, parece que vocês estão se divertindo Papai, mamãe, vinha brincar com a gente Papai, você soprou a folha Pegue uma folha vermelha, Rose Acertou, muito bem Aqui está uma amarela, mamãe, e uma outra vermelha Obrigada, Caillou E obrigada, Rose Caillou adorou passar o dia com sua família Se divertindo com as folhas Está na hora de entrar para fazer o jantar Não demorem Eu vou recolher as folhas Caillou estava tão alegre que não queria parar de se divertir Ele gostaria que aquele dia especial durasse para sempre Posso ficar e ajudar a papai a recolher as folhas? Claro, eu acho uma ótima ideia Legal Tem uma quantidade muito grande de folhas, Caillou Você acha que pode com todas elas? Sim Eu gosto de recolher as folhas, papai É um trabalho muito duro Mas é divertido quando nós fazemos juntos Caillou gostou de ajudar seu pai Mas ele também gostou de brincar Ele imaginou que o amontoado de folhas era uma grande casa na cidade Eu quero morar nessa casa Caillou estava se divertindo Imaginando que os montes de folhas eram grandes casas Que nem percebeu que estava ficando escuro Papai, vem ver minha casa Uau, esta é uma bela casa Você fez tudo isso sozinho? Fiz Venham jantar vocês dois Está na mesa Papai, eu tive um ótimo dia Eu também Eu gosto muito quando tenho minha família perto de mim Eu também Acabaram de recolher as folhas? Sim, tem montes e montes delas Eu fiz uma cidade também Caillou me ajudou muito, não foi? Ei, o que é isso na sua cabeça? Oh! Ei, vocês dois, é hora da historinha Muito bem Vamos ver o que Caillou faz hoje A historinha de hoje é chamada O Grande Amigo de Caillou Este é o André A mãe dele e eu somos amigas desde pequenas Caillou não achou que André fosse pequeno como todos De fato, o André aparentava ser muito grande Você é um garoto grande mesmo, André Quantos anos você tem? Eu tenho seis Agora vão brincar enquanto conversamos Vem, vamos construir um castelo Você tem algum jogo que a gente pode jogar? Já sei, vamos brincar de pega-pega Não, aqui dentro Peguei Você desmanchou meu castelo Não, eu não, você encostou nele A gente não pode jogar bola aqui dentro Bom, vamos brincar de outra coisa Vamos brincar de esconde-esconde Tá bom, eu vou me esconder Tudo bem, eu vou contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aqui vou eu Aqui vou eu Caillou, onde está você? Caillou, onde está você? Caillou não pôde resistir àquele pé descoberto Ele teve que fazer cócegas Ai Te encontrei Isso não vale, eu tropecei Isto vale sim, e agora é a sua vez, Caillou Vamos brincar de outra coisa Bom, tudo bem Você tem brinquedo no seu quarto? André estava subindo com Caillou Espere por mim, eu vou pegar meu robô André, eu trouxe meu robô O que foi isso? Você quebrou minha cadeira André, você está machucado Ele quebrou minha cadeira preferida Ele não é mais meu amigo Nunca mais André, sinto muito Vou colocar um curativo no seu machucado, tá bom? Está tudo bem Caillou estava furioso com o André Mas quando ele viu o machucado, ele sentiu pena dele O André está machucado, mãe? Tenho certeza que ele vai ficar bem logo, logo Eu não queria quebrar sua cadeira, Caillou Foi um acidente Por que vocês dois não vão jogar futebol lá fora? Mas a bola de futebol está presa na árvore Eu posso pegá-la Ei, olha isso Espera Olha, chuta assim Peguei Caillou estava se divertindo com o André agora Olha, a bola ficou presa na árvore de novo É hora de historinha, meninos Oh, vocês vão gostar desta Ela é sobre a vez que Caillou se sujou de tinta É chamada de As Pinturas de Caillou Caillou estava passando o dia no celeiro da vovó Ele normalmente encontrava coisas divertidas para fazer lá Mas naquele dia foi diferente Caillou estava de mau humor e não sentia vontade de fazer nada Caillou estava aborrecido Ele não sabia o que fazer Uhul, Caillou Oh, oh Surpresa Parecia que nada poderia alegrar, Caillou Você deve ter descido do lado errado da cama hoje E o que significa isso? Significa que às vezes você levanta se sentindo irritado e não sabe por quê Eu não estou irritado Bom, fico contente por ouvir isso Nós teremos uma torta de maçã para o lanche Eu tenho que ir ver como está Eu não estou com fome Eu não quero torta de maçã Nós veremos isso depois Caillou estava muito aborrecido O que ele queria fazer? A avó de Caillou sempre o deixava usar suas tintas E Caillou sempre se divertia pintando E gostou de sua pintura azul E depois ele resolveu usar algumas outras cores da sua avó Não Uau Caillou, a torta está pronta Caillou, onde está você? Aqui sou eu Meu Deus, Caillou Olhe só para suas mãos Eu estava pintando com os dedos Ei, veja que pintura maravilhosa sua Mas você terá que se lavar, Caillou Você quer comer a torta, não quer? Quero Está bom, querido Caillou Oi, querido Como foi o seu dia com a vovó? Ah, mamãe Eu pintei com os dedos Caillou estava muito aborrecido Mas depois ele fez esta adorável pintura E agora não está mais aborrecido Eu não quero ir para casa Mas você pode voltar sempre que quiser Está certo Toda vez que descer do lado errado da cama E estiver se sentindo aborrecido Você vem ver sua avó Quero ficar aborrecido de novo Caillou é um carteiro E isto é perfeito para a história de hoje Porque a história de hoje é chamada Caillou envia uma carta Está se divertindo, querido? Sim, mamãe Ah, que lindo dia de sol Eu estou desenhando um sol Acho que o carteiro está chegando Estou curiosa para ver se tem alguma carta para mim Contas, contas, contas Nada além de contas Seria bom receber uma carta para mudar um pouquinho Ei, Caillou Aconteceu alguma coisa? A mamãe queria receber uma carta Ela disse isso agora? Caillou explicou como a mãe não gostou de receber contas E queria receber uma carta Ei, porque não enviamos uma para ela De fato, eu acho que você deveria mandar uma carta Sim, veja Essa poderia ser uma carta maravilhosa Podemos enviar isso para a mamãe? Claro que sim Nós faremos certo para que o carteiro traga amanhã de manhã Caillou sabia que algumas pessoas colocavam beijos nas cartas com um X Um beijo? Isso é legal Agora precisamos de um envelope Eu sei onde eles estão, papai Eu volto já E sobre o selo? Gilbert Caillou, cadê você? E então, o que vocês dois estão fazendo aí? Nada Nadinha mesmo Não é verdade, Caillou? Tá certo, mamãe Se quisermos que mamãe receba esta carta pela manhã Teremos que ter tudo pronto esta noite E nós teremos que levantar muito cedo pela manhã É E então, o que é que temos que fazer? Temos que colar o selo Isso mesmo Na manhã seguinte, Caillou e seu pai se levantaram super cedo Assim, eles puderam encontrar o carteiro Mamãe, mamãe, o carteiro já chegou Mamãe, acho que tenho uma carta para você Ah, esta carta sim parece interessante Caillou, mas que surpresa maravilhosa E você e Gilbert assinaram a carta Obrigada, Caillou Eu vou guardar comigo para sempre Para sempre? É a carta mais linda que eu já recebi Todos prontos para a historinha? Vamos ver o que Caillou faz esta noite A história de hoje é Caillou vai acampar Encontrei você, vovô Você tem que me pegar primeiro Ei, garotos Isto parece engraçado Por que vocês não vão brincar no jardim? Tá bom, papai Opa, opa, cavalinho Opa, opa, cavalinho Isso me lembra o tempo que eu levava seu pai a acampar Quando ele era um garotinho Acampar com meu pai? Oh, pode apostar Nós nos divertimos muito E nadávamos numa cachoeira Eu quero ir acampar com você Um acampamento precisa ser planejado, Caillou Bem, isto poderá ser divertido É preciso tomar várias providências Assim mesmo você gostaria de tentar? Porque eu acho que conheço o lugar ideal Ei! Ei, Caillou Onde você está? Tô aqui, vovô Agora você entra enquanto eu seguro a frente Está vendo essa estaca aí atrás? Qual estaca? Eu vou lhe mostrar Olha, vovô Pesouros Alguém mais já os deve ter visto também Vem a ver Vovô, eu vi um ninho E nele dois filhotinhos Bem, vamos deixá-los quietos Tarde Vou preparar nossos sacos de dormir Vovô O que são todas essas luzes piscando? Não são luzes, Caillou São vagalumes Veja se você consegue pegar um deles Eu consegui, vovô Peguei um Você conseguiu? Vovô Todos aqueles sons estavam deixando Caillou nervoso Mas o vovô encontrou uma solução Os dois mocinhos ainda estão dormindo? O café está pronto Bom dia O que aconteceu? A noite estava fria? Oh, estava muito barulhenta Por isso nós decidimos acampar dentro de casa Eu acampei com o meu vovô Da próxima vez que formos acampar Vamos pedir aos animais e pássaros Para ficarem quietos Hora do banho Ou hora de historinha? Vocês resolvem História História Está certo Então primeiro a historinha Depois o banho Agora vamos ver o que Caillou fez hoje Esta é a história chamada Caillou aprende a nadar Caillou, eu estou bem aqui Você não vai entrar, Caillou? Está fria, papai Olhe Oi, papai Talvez você entre na piscina grande da próxima vez Está bom Lembra do que aconteceu na piscina hoje? Sim Você quer que o papai te ensine a nadar? Sim Uns dias mais tarde Caillou teve sua primeira lição Ele gostou de aprender a nadar E após poucas lições Ele estava melhorando e melhorando Eu posso fazer dessa vez? Eu sei que você pode, Caillou Eu estava nadando, pai Eu estava nadando Caillou queria nadar e mergulhar Tal como os garotos e as garotas grandes Você quer voltar para a água? Quero sim E quero nadar sozinho Bem, isto me parece uma boa ideia Sim Eu posso nadar agora, papai Vem comigo, papai Você pode me ver nadando sozinho Muito bem Mantenha os braços para fora Exatamente como eu mostrei para você Caillou caminhou sem pisar no fundo da piscina E muito rapidamente estava nadando e sozinho É isso aí, Caillou Eu estou nadando, estou nadando Está vindo, papai? Sim, eu estou aqui Você está indo muito perto Olha para mim Eu estou nadando De repente, Caillou sentiu medo Caillou Caillou Venha, venha nadando Mas seu pai estava muito perto ao seu lado Relaxe, meu filho Nade para mim como fizemos antes Isto foi um pouco assustador, não foi? Mas você sabia que eu estava ali, não sabia? Sim, papai Você pensou o quê? Você realmente estava nadando E sozinho, Caillou Eu estava, não estava Estou orgulhoso de você Olhem só para Caillou Ele está todo elegante Vamos ver o que vai acontecer A mãe e o pai de Caillou estão indo para um jantar muito especial A história de hoje é chamada A Nova Babá de Caillou Eu quero ir com vocês Caillou, é nosso aniversário É um dia especial para a mamãe e para o papai Mas nós temos algo especial para você e para a Rose também Uma Nova Babá Isto não é bom? Eu não quero uma Nova Babá Deve ser a Julie Eu vou abrir a porta para ela Eu não gosto da Julie Julie era a Nova Babá Caillou queria a outra já conhecida Ele colocou em sua cabeça que não iria gostar da Julie e pronto Oi Caillou, eu sou a Julie É só apertar esse botão Tchau, tchau A sua mãe não está bonita naquele vestido E o seu pai não está elegante no smoking Vamos já, tchau Um pouco mais tarde, chegou a hora de jantar Eu não quero jantar Eu não quero jantar também Caillou, você tem que comer Não pode me obrigar Eu tenho uma ideia Sua mãe e seu pai foram a um jantar muito especial Por que não fazemos o mesmo? Mesmo Caillou tendo decidido não gostar da Julie Ele estava curioso para saber qual era a ideia Vamos, o que estão esperando? Agora está tão elegante quanto o seu pai Você acha mesmo? Pode apostar Caillou descobriu que estava começando a gostar da Julie Agora vamos fazer a Rose e ficar tão atrente quanto a sua mãe Que coisa é isso? Caillou gostou da brincadeira de Julie De se vestirem Mas ele ainda não queria comer salada Vamos lá, Caillou Você precisa comer Eu não quero jantar Eu não quero jantar também Bom, se vocês não querem jantar Por que não fazemos um café da manhã? Mas como o café da manhã? É hora do jantar Isto é fácil Faremos de conta que agora é hora do café da manhã Vocês verão Oi, Caillou Oi, Julie Vocês dois se divertiram bastante? Tomamos o café da manhã Verdade Mas e o jantar de vocês? Eu acho que eles poderiam comer amanhã Se não tiver problema Estou certo que estará tudo bem, Julie E agora se estiver pronta A levarei para casa Não, papai, não Caillou havia se divertido tanto com a sua nova babá Que ele não queria que ela fosse embora Não se preocupe, Caillou Eu prometo que voltarei logo para vê-los Esta história é sobre Caillou ter aprendido a patinar Isto aconteceu num dia de inverno Exatamente como hoje Desde que Caillou assistiu um jogo de hóquei com sua mãe e seu pai Ele quis patinar Seu pai fez um rinque de patinação no quintal E colocou nele seu primeiro par de patins Caillou aprende a patinar Atenção, ele vai chutar, é gol! Eu quero ser o jogador de hóquei Tá bom, mas primeiro tem que aprender a patinar Você é o patinador mais rápido do mundo Mamãe, ele caiu Então eu vou patinar com o campeão do mundo É o máximo Veja, daqui a pouco estará patinando desse jeito Bom, agora a primeira coisa que tem que aprender é como ficar em pé Caillou descobriu que patinar não era tão fácil como ele havia pensado Mamãe Oh, Caillou Mamãe Isto vai ajudar você a se equilibrar E agora já está pronto para patinar Eu não quero patinar mais, é muito difícil Eu sei que não é fácil, mas eu estou muito orgulhoso por você tentar Vamos fazer novamente, Caillou Caillou estava cansado de cair e cair Mas ele quis tentar uma vez mais com seu pai Eu quero tentar de novo Assim é bom para você Você está indo bem, Caillou Oh, não Papai, eu consigo Ei, olhem para mim Ah, você está bem, Caillou Caillou, você está patinando Patinando de verdade Olha, mamãe Eu estou patinando Quem quer um pouco de chocolate quente? Depois de muito tentar, Caillou estava finalmente conseguindo se equilibrar Exceto Mamãe Papai Fala, querido Eu imagino que a próxima lição será como levantar Daí então você terá que pensar sobre se tornar um as do hockey Um as do hockey? Uau! Esta história aconteceu quando Caillou foi ao parque com seu avô E encontrou um garoto que ele não gostou Ou pelo menos, Caillou pensou que não gostou dele Caillou faz um novo amigo Está bem, Caillou, você fez um Eu vou fazer mais um Olá, qual é o seu nome, jovem? Jim Bem, Jim, este aqui é o Caillou Gostaria de brincar com Caillou, Jim? Eu acho que é uma boa ideia Agora, se vocês precisarem de nós, estaremos sentados naquele banco logo ali Estou fazendo uma torre Eu quero fazer uma torre Isso é meu Você quebrou a torre Não, foi você Eu posso fazer uma outra Ele destruiu tudo Talvez tenha sido um acidente, Caillou Jim pede desculpas, Caillou Não é mesmo, Jim? Mas eu tentei arrumar Estou certo que você fez o melhor Agora, por que vocês dois não brincam amigavelmente juntos? Está certo Eu não quero mais brincar desse jeito Eu vou me balançar Espere por mim Me empurra Não, eu não quero Você empurra primeiro Eu não quero mais brincar com você Caillou não gostou de Jim porque ele sempre queria fazer as coisas do jeito dele Caillou, o que aconteceu? Ele não quer brincar comigo É porque ele sempre quer ser o primeiro em tudo Jim, você sabe que precisa esperar a sua vez quando brinca Você esqueceu? Eu sei Você quer ser meu amigo de novo? Então, Caillou e Jim voltaram ao balde E depois eles retornaram à balança E no fim do dia, eles haviam se divertido muito brincando juntos O vovô imaginou que eles não iam querer nunca mais ir embora Ei, garotos, hora de irmos embora Só mais um pouquinho, vovô Por favor Estão prontos para a historinha? Sim, estamos Agora vamos ver o que Caillou fez hoje A história é chamada Caillou e o pai Tchau, tchau mamãe Tchau querido E não arrumem nenhum problema vocês dois, hein? Tchau, tchau A mãe de Caillou e a irmã Rose foram passar o dia fora Isso significa que Caillou iria passar todo o dia com seu pai Ah, isso é que eu gosto Uma boa xícara de café forte Isso é que eu gosto também Você se lembra do nosso plano secreto? Uhum Caillou estava ajudando seu pai a fazer uma bela surpresa para sua mãe Será que a mamãe vai gostar da estante surpresa? Claro que sim, pai Caillou adorava passar o tempo junto com seu pai Desse jeito Somente os dois Agora isto deve secar muito rápido Nós podemos... Oh, não Oh, não Oh, não O que foi, papai? Bem, em primeiro lugar, você está sujo de tinta E você também Sim, você está certo E em segundo lugar, eu esqueci de comprar a tinta azul que nós vamos passar sobre este fundo Eu vou lhe dizer o que nós vamos fazer Vamos imediatamente comprar o necessário Isto é o que nós vamos fazer Vamos lá Você está pronto? Estou Bom, vamos lá, Caillou Vamos resolver os negócios Qual a cor que você acha que mamãe gostaria? Essa aqui Então vamos levá-la Estamos resolvendo os negócios, papai Claro que estamos, filho Caillou e seu pai resolveram comer um cachorro quente de lanche Oi, rapazes, já chegamos Caillou, Caillou Está seca, papai O que os senhores andaram fazendo? Nós ficamos resolvendo negócios, mamãe Olhe Ah, uma estante Era isso mesmo que eu queria Mas espera um pouquinho Parece que eu tenho um livro novo também Eu fiz isto, mamãe Vamos, crianças É hora de outra história sobre Caillou Vamos ver o que ele fará Oh, sim A história de hoje é chamada Caillou semeia cenouras Caillou Caillou, por que você não vai até o quintal? Tem alguém esperando você lá Caillou estava curioso para saber quem poderia ser Vovô Olá O que você está fazendo? Estou fazendo uma pequena hortinha para sua mãe Você gostaria de me ajudar? Claro Espere e veja, Caillou Nós iremos seminhar vários tipos de vegetais Caillou realmente não gostava muito de vegetais Mas gostou da ideia de fazer em uma horta Estou lhe dando uma missão especial Caillou, você gostaria de semear cenouras? É, eu quero Aqui estão as sementes das cenouras Mas cadê as cenouras? Você precisa enfiar estas sementes no solo E depois regar bastante Depois disso você terá as cenouras O avô de Caillou dividiu os espaços para fazerem a pequena horta Ele mostrou a Caillou onde poderiam ser colocadas as sementes das cenouras Vovô, elas não estão crescendo Não tem nenhuma cenoura Mas Caillou, você precisa ter paciência Preciso todo verão para que elas possam nascer Todo verão? Já terminei minha cenoura Ótimo, agora vou colar nesse parido de sorvete e fazer uma placa Com aquela plaquinha no chão, Caillou não esqueceria onde plantou as cenouras Caillou observava todos os dias para ver se as cenouras já estavam nascendo Depois de algumas semanas Folhas de cenoura? Não, minhas cenouras! Xô, xô! Caillou queria muito que as suas cenouras nascessem Estavam demorando muito tempo Mas algumas semanas mais tarde Olá, Caillou Eu fui até a hortinha e você quer saber de uma coisa? Acho que as suas cenouras já estão no ponto Verdade? Minhas cenouras? Eu quero ir ver! Estou indo, estou indo Ah, só folhas Nenhuma cenoura, só folhas Ah, não tenha tanta certeza Pegue essas folhas, puxe-as e você verá Uma cenoura Todo mundo gostou das cenouras E eu plantei sozinho Ah, isso é maravilhoso Meus parabéns, Caillou E olhe para a Rose Parece que ela gostou muito das cenouras Embora Caillou continuasse não gostando muito de vegetais Ele achou que as suas cenouras estavam muito gostosas Vocês estão prontos para um excitante passeio? É um parque de diversões E queria andar em todos os brinquedos com o seu pai Uau! A primeira diversão era chamada de Passeio às Quedas do Rio Nayagra Iremos no próximo bote O que é isso? Só pode ir se for grande o suficiente Você gosta disso? Sim, é divertido E um pouco assustador também Caillou e seu pai concordaram que aquele passeio era divertido E um pouco assustador É verdade, Caillou estava muito mais se divertindo do que assustado A água nos molhou, mamãe Quem quer sobremesa? Eu, eu quero Eu também quero Crianças, eu não sei se o algodão doce é muito bom para vocês Isto quer dizer que você também não quer um? Olha, papai A gente está bem alto Olha! Caillou adorou andar na roda gigante Lá de cima eles podiam ver todo o parque Papai, papai, olha! Era o maior urso de pelúcia que Caillou já havia visto Se eles encaixassem todas as argolas Eles poderiam ganhar o urso Ei! Era uma brincadeira muito difícil para o Caillou Eu não consigo Não é tão fácil como parece Você consegue, papai? Tentarei fazer o melhor possível Você acertou! Caillou realmente queria muito que seu pai conseguisse encaixar as argolas E aí, Caillou, você se divertiu? Muito, mamãe! O que foi que você mais gostou? Do passeio de bote pelo rio? Da roda gigante? Ah, já sei Acho que foi do seu pai tentando ganhar aquele ursão, não foi? Acertou! Acho que temos tempo para uma historinha antes do ônibus escolar chegar Bom, porque não vemos o que Caillou fez hoje Bem, essa história é chamada O ônibus escolar de Caillou Caillou ainda não vai à escola Mas todo dia ele espera para ver o ônibus escolar passando pela sua rua Caillou realmente queria ir à escola com o ônibus escolar com umas crianças grandes Papai, quando é que eu vou no ônibus escolar? Bem, você não pode ir à escola antes do seu próximo aniversário Vamos ver Nós estamos aqui E aqui é o seu aniversário Mas eu quero ir para a escola agora Bem, eu acho que nós poderíamos ao menos dar uma olhada no ônibus Já que não pode ir nele Na manhã seguinte, Caillou e seu pai levantaram super cedo Pois eles queriam ver o ônibus escolar de perto Ele vem vindo, papai! Ele vem vindo! Puxa vida! Oi, Caillou! Você está indo no ônibus com a gente? Caillou ainda não irá à escola, Sarah Ora, bom dia, meu jovem Você vai à escola também? Espere um minuto Eu me lembro de você Eu costumava levá-lo à escola quando você era um garotinho Olá, Sr. Washington Que prazer em vê-lo novamente Este é o meu filho, Caillou Ele queria ver o seu ônibus Bem, Caillou Estou muito satisfeito em conhecê-lo E espero poder levá-lo à escola quando chegar a hora Eu quero ir no ônibus, papai Bom, eu não posso levá-lo hoje, Caillou O Sr. Washington Pôde perceber que Caillou ficou muito desapontado Mas talvez eu possa amanhã Se os seus pais permitirem levá-lo E eu tenho que perguntar ao meu chefe Se eu tenho permissão Portanto, não posso prometer que vou levá-lo Não é ótima a ideia do Sr. Washington, Caillou? Vamos perguntar à mamãe Uau O que é isto, Caillou? É o ônibus escolar, papai E quem é que está dirigindo? Eu Caillou, lembre-se Nós temos que esperar até amanhã Para saber se você vai poder passear no ônibus Caillou, até parece que vai para a escola hoje Caillou estava muito nervoso Ele não sabia se teria permissão para passear no ônibus Bom dia Nós não queremos chegar atrasados na escola, Caillou Vamos logo O que é que você está esperando? Vá logo Puxa vida! Caillou adorou passear no grande amarelo ônibus escolar Já estamos de volta, Caillou O seu pai está esperando por você Oi Você me viu, papai? Eu estava dentro do ônibus Eu vi você Agora vamos agradecer ao Sr. Washington Obrigado, Sr. Washington Até logo, Caillou Até logo Vejo você depois do seu aniversário Onde vocês estão escondidos? É hora da historinha Ah, estão ali Agora vamos ver o que Caillou fez hoje Esta história é chamada de Caillou procura Gilbert Pronto, Gilbert Socorro, Gilbert Isso, Gilbert Socorro, Gilbert O dinossauro está atrás de mim Caillou adora brincar de caça ao dinossauro Ele estava se divertindo muito quando Gilbert me trouxe a eles Caillou, hora do lanche Gilbert, me espera aqui Ei, Caillou O que é que você estava fazendo? Eu estava brincando com Gilbert Eu salvei ele de uma volta ao dinossauro É mesmo? Você deve ser muito corajoso para caçar um dinossauro Vem cá, Gilbert Vamos brincar agora Gilbert Gilbert Onde você está? Caillou estava desconcertado Ele havia dito para Gilbert ficar ali Mas Gilbert não havia obedecido Papai, Gilbert foi embora Ele já me esperou Bom, aqui ele não está E ele não está na sala de visita Onde ele está? Eu preciso dele para brincar comigo Gilbert, vem aqui agora mesmo Gilbert, você é um gato malvado Caillou estava começando a ficar com raiva de Gilbert Onde ele poderia ter se escondido? O que aconteceu, Caillou? Eu não consigo encontrar o Gilbert Ele devia ter me esperado na sala de visita Ele deve estar dormindo em algum quarto Vamos procurar por ele Vamos brincar de detetive Detetive? Hum... Bom, se nós somos detetives Temos que procurar pistas O que são pistas? Uma pista pode ser tudo o que nos ajude a encontrar Gilbert Então mantém os olhos bem abertos Isso é uma pista, mamãe? Caillou tinha encontrado o cordão do dinossauro com que brincava Significava que Gilbert poderia estar por perto Essa é uma pista muito boa, Caillou Gilbert! Ele não está aqui, mamãe Eu acho que só tem um quarto onde não procuramos O meu quarto! Gilbert, vem cá Gilbert? Veja, mamãe Um dinossauro Outra pista Puxa, você é bom detetive mesmo Encontrei ele Aconcheguem-se, crianças É hora de historinha Olha só o Caillou Ele está tomando café da manhã Mas este não foi um simples café da manhã A história de hoje se chama O café da manhã surpresa de Caillou Uma manhã Caillou levantou-se muito, muito cedo Caillou estava tentando com muita dificuldade Fazer silêncio e não acordar ninguém Mamãe, você está dormindo? Papai, você está dormindo? Caillou estava totalmente acordado E sentindo muita fome Ele decidiu que iria preparar um café da manhã Sozinho Daí então, Caillou teve uma ideia Prepararia um café da manhã Para toda a sua família Bom, Caillou Oi, Rose Vem comigo Está fazendo café da manhã Para todo mundo Caillou não queria acordar sua mãe e seu pai Ele queria que a refeição fosse uma surpresa Tem um pouco de leite? Oi, Gilbert Está com fome? Comidinho, Gilbert? O café da manhã era muito trabalhoso Agora Caillou teve que arrumar a mesa Ele queria fazer a maior surpresa que sua mãe e seu pai jamais tiveram O que será que foi isso? Ah, eu não ouvi nada Eu acho que o Caillou está na cozinha Caillou! Está tudo bem, filho? Shhh, é uma surpresa Ah, entendi Está bom Hum, eu gostaria de saber que tipo de surpresa Caillou está aprontando Eu também gostaria O armário pareceu muito grande para Caillou Onde estariam os alimentos? Hum, mamãe gosta de cereais Sucrilhos, papai adora sucrilhos Mamãe Caillou não estava com tudo pronto Espere, mamãe Havia mais uma coisa que ele queria colocar à mesa A surpresa do café da manhã tinha que ser completa Tudo bem, entrem Esse é o café da manhã surpresa Ah, pode apostar que é Hum, parece estar muito bom E olha lá, meus cereais favoritos já estão preparados E tem deliciosos sucrilhos no meu prato E o pote da manteiga está bem aqui Portanto, posso comer do jeito que gosto Eu fiz a maior surpresa para vocês Quem quer ouvir uma historinha? É esta que vocês querem que eu leia? É sim Leia, vovó Deixe-me ver como é chamada Ah, sim Caillou perde as meias Eu quero minhas meias Caillou encontrou uma de suas meias favoritas Mas agora ele precisava da outra Caillou não conseguiu encontrá-la em seu quarto Por isso ele decidiu procurar na lavanderia Caillou achou que ela poderia estar dentro da máquina de lavar roupas Mas ele era muito pequeno para olhar dentro Então resolveu ir buscar uma cadeira Caillou tentou abrir a porta Mas não conseguiu abri-la E começou a ficar um pouco assustado Mamãe Mamãe Caillou sou eu Papai, eu estou aqui Fique calmo, filho Papai? Papai, a porta não quer abrir Vou tirar você daí bem rapidinho Você vai ver Eu acho que a maçaneta do seu lado não está virando Não é isso? Isso mesmo, papai Bem, eu não posso passar para o seu lado Mas posso tentar virar a maçaneta bem devagarinho Está tudo bem agora, Caillou O que vocês estavam fazendo aí? Procurando a minha outra meia Você olhou na lavanderia? Não Vamos procurar lá Tá Mamãe trouxe algumas roupas esta manhã Talvez ela deve ter perdido sua meia na escada Eu queria ver na máquina de lavar Boa ideia, vamos dar uma olhada Você está vendo sua meia? Não Será que eu esqueci a porta aberta outra vez? Ah, sei lá Aqui não tem nada Eu quero ver É, não tem nada aqui Bem, vamos encontrar uma outra meia para você Seus pés estão ficando gelados Mas eu queria minhas meias favoritas Depois que nós encontrarmos um par de meias Você pode me ajudar a fixar a maçaneta se você quiser Veja, alguém fechou a porta novamente Querida, você está aí? Olá Me ajude a chamá-la, Caillou Mamãe Mamãe Desta vez, Caillou não sentiu medo porque estava com seu pai Essa não Vocês estão aí? Ai, agora a maçaneta está solta O pai de Caillou explicou a sua mãe como colocar a maçaneta de volta E rapidamente ela abriu a porta É melhor eu fixar essa maçaneta antes que alguém fique preso novamente Vou pegar minha caixa de ferramenta Cadê sua outra meia? Eu perdi Pois então pode ficar contente Olha dentro do cesto Aqui está ela Uma vez que Caillou colocou sua outra meia Ele foi ajudar seu pai a fixar a maçaneta Porque eles não queriam ficar presos novamente Hora de historinha, crianças Hum... Eu queria um jeito de ocupar vocês dois E o melhor É contando uma historinha Qual a historinha de hoje, vovó? É uma nova aventura sobre Caillou Ela é chamada Caillou vai ao trabalho Ele estava empolgado para ir trabalhar com sua mãe Primeiro nós temos que passar pela porta giratória Eu consigo Fica olhando Tá bom, vai em frente Mas não esquece de sair do outro lado Mamãe Ah, querido Continua empurrando Eu quero fazer isso de novo Caillou nunca havia visto nada parecido antes Havia muitos barulhos estranhos em volta E várias pessoas que ele nunca tinha visto antes Caillou Você deve ser Caillou Prazer em conhecê-lo Bem-vindo ao escritório É aqui que eu trabalho Uau Bom, esta aqui vai ser sua mesa de trabalho O que quer fazer? Eu queria trabalhar Caillou Caillou pensou que trabalhar É ele escrever em papéis Eu vou trabalhar com isso Terminei Olha, mamãe Tá ótimo, Caillou Há um minutinho Veja, mamãe Esta é você Este é o papai Ai, este é a Rose E este sou eu Peguei É pra você Está lindo, Caillou Obrigada Fez mesmo um bom trabalho Você brinca comigo? Eu não posso, Caillou Tenho que terminar este trabalho primeiro Pode fazer outro desenho Oi, ursinho A mamãe está trabalhando há um tempão Caillou Eu ainda não terminei meu trabalho Mas tenho uma surpresa pra você Alô? Papai? Sou eu, Caillou Estou trabalhando com a mamãe Eu estou fazendo meus trabalhos O ursinho está comigo Eu amo você, papai Tchau Que tal um lanchinho? Caillou e sua mãe tomaram seu lanche E fizeram um piquenique com o ursinho Por que não colocamos sua pintura no meu mural? Assim todo mundo vai poder ver Sim, eu faço isso Nossa, isto parece ótimo Ei Papai Vai com papai A gente se vê mais tarde Esse aqui é o escritório onde a mamãe trabalha É mesmo Caillou estava orgulhoso de poder mostrar ao seu pai Tudo o que havia aprendido sobre o escritório Espera, quero te mostrar A porta era muito pesada Então seu pai decidiu ajudá-lo Você precisa ser muito forte para poder empurrar esta porta Eu sei Caillou contou ao seu pai tudo o que havia feito naquele dia de trabalho A porta era muito pesada Basida E facilita A pensada Até o caso Tchau Para poder empurrar essa porta